Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso Pod Proziário, tema de hoje. Vamos falar de amor, de encontros e desencontros. Cadê a música, Ale? Coloca a música. Vanessa Camargo, no olho do furacão. Georgia Bueno, seja muito bem-vinda. Georgia é psicóloga para falar desse tema. Bom tema, né? Excelente tema, porque eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, estamos nos relacionando amorosamente com alguém, né? E aí primeiro está bom, daqui a pouco o coração está partido, daqui a pouco o coração está murcho. No caso dela agora, Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Ela fez a primeira aparição esse fim de semana ao lado dele, né? Ficou aí, ficaram separados por 20 anos e agora estão se reconectando. O que você achou disso? Porque a gente tem lembrança de um relacionamento tóxico lá atrás, né? Dos dois. Pois é. Aí é justamente essa grande característica. O que a gente busca quando a gente volta, né? Com alguém que a gente já viveu um relacionamento. Por que a gente faz essa busca? Existe uma característica em nós, seres humanos, que é a dependência e a co-dependência emocional. O dependente emocional é aquele a qual vivenciou ou foi muito superprotegido na infância, né? Uma pessoa que ficou, não lida tão bem com as frustrações por conta dessa superproteção que foi dada. Ou traumas também de negligências e abusos no sentido de abandono. Porque a característica do dependente emocional é justamente esse medo de ser abandonado, de ser deixado. A partir do momento que o indivíduo tem esse funcionamento, a autoestima ela fica alterada, ela fica mais baixa, a autoimagem não é tão boa, quer dizer, não tem um apreço tão grande por mim mesmo. É o caso de um dos dois ali? É. É? É. E de vários nós, vamos dizer assim. Entendi. Eles estão aqui somente, vamos dizer, Ilustrando o nosso papo. É, ilustrando esse papo que a gente tá falando de uma coisa muito séria. São como nós nos relacionamos amorosamente, né? Com as pessoas, uns com os outros. Como é que a gente busca esses relacionamentos na vida? Isso é uma coisa muito séria. Parece muito nos consultórios, né? de psicologia, eu posso dizer. Isso o tempo todo a gente tá ali justamente vendo e tratando disso. E o outro lado codependente já é aquele que foi manipulado muitas vezes, um ambiente realmente também tóxico. Vem de pais também que sofriam, né? Que passavam por esse tipo de relacionamento tóxico. Ver a mãe sendo abusada ou o pai sendo abusado, porque isso não é independente, né? De gênero. Mas tá ali, vivenciou, ele se torna também um manipulador. Então, o codependente emocional, ele busca dependentes emocionais, porque ele vai ter a característica de oferecer todo o cuidado e todo o carinho, toda a assistência, porque ele precisa ajudar o outro, porque o outro necessita de ajuda. Então, o dependente emocional é justamente aquele que necessita dessa ajuda, entre aspas, porque ele não tem uma boa autoestima, não tem muito apreço por si e morre de medo de ser abandonado. O outro já disse que é isso. Nunca vou te abandonar. Você encontrou quem você precisava. Então, quando a gente pensa que existia um relacionamento que não dava muito certo no passado e que, de repente, você tem uma nova oportunidade após relacionamentos, você busca algo no passado, do que você tá falando? Que resgate é esse que você tá fazendo? Vem cá, eles não podem ter mudado, por exemplo. Ele não pode estar totalmente regenerado, outro dado. Não é uma questão de ser ou não ser, só conversando pra gente saber se realmente eles estão num outro patamar de vida. Isso pode acontecer. Pode, mas a busca de um resgate de algo que já foi vivido ao invés de abertura de algo para o novo, porque a gente sabe que a Vanessa passou por traumas bastante complicados, que foi a perda de gestações que ela passou, que foi realmente que culminou até no término desse casamento. Apesar de dois filhos ali, culminou no término porque ela não tava conseguindo superar essa história e o relacionamento realmente foi desgastando e chegou ao fim. O casamento de 17 anos com o Marcos Boaz. Sim. Que parecia lindo, né? Pra gente que via de fora. Não só parecia, eu acredito que realmente eles tinham um relacionamento bacana. Parece. Sabe assim, que tinha um relacionamento bacana. Mas foi desgastando. Por que que desgasta? Porque acontecem coisas na nossa vida e que a gente não vai conseguindo lidar e que vai provocando então esse desgaste. Aconteceu, acabou. Por que que não abrir-me para um novo relacionamento e sim buscar algo já vivido? Porque é mais seguro. Por isso que eu digo, há uma mudança? Pode até haver. Mas essas mudanças, mas a base, as mudanças, elas podem ser essas visíveis de fora, mas lá na base. Qual era a base lá atrás? É como se ela estivesse dando ré. Não, é como se ela estivesse tentando repetir no sentido de elaboração. É assim que a gente chama em psicanálise. Porque nós temos, como seres humanos, a tendência de repetir relacionamentos na tentativa de elaborar aquilo que não foi elaborado. Quer dizer, resolver aquilo que não foi resolvido em outras palavras. Então, nesse ínterim, nessa, vamos dizer, nesse desejo de resolução, eu busco resolver coisas mal resolvidas. Só que essa má resolução que a gente chama, não é aquilo que eu já, relacionamentos que eu já vivenciei na adolescência, na fase, né, de jovem adulto. Mas são aquelas lá da infância. E uma das coisas que a gente precisa lembrar é porque a gente sempre se remete à infância. Porque isso acontece muito, isso que você citou. De você voltar com o primeiro namoradinho lá de trás. Achar que ele vai resolver, né, então, a sua vida. Mas de quem que eu tô falando? Eu não tô falando dessa resolução da minha adolescência. Porque a minha adolescência, ela já é também uma construção e tentativas de resolução da minha primeira infância. Por que que eu falo da infância? Porque eu sempre falo da psicóloga porque vai, porque eu não tinha tantas capacidades e é o momento de formação e construção daquilo que eu vou ser. Então, como a minha mente ainda não tá com recursos suficientes pra dar conta das situações que ela vive em si, então tudo é muito traumático. É facilmente traumatizado. Uma criança muito mais facilmente traumatizada do que um adolescente, do que um adulto. É como se um trauma te voltasse lá pra infância, é isso? É como se um trauma fizesse uma regressão, a gente chama de regressão. Te levasse lá pra infância, pra aquele momento que ficou paralisado. A gente chama de ponto de fixação. Quer dizer, ficou ali paralisado uma história mal resolvida entre você e sua mãe, mal resolvida entre você e seu pai. Porque o nosso primeiro objeto de amor é a nossa mãe. Isso não quer dizer que você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, não tem nada a ver. Isso que eu quero que as pessoas entendam, tá? Inclusive, a gente sabe que a Zilu não aprova esse relacionamento da Vanessa com o Dado. Ela tá em conflito com a mãe. Você entende? Ela entra em conflito com a mãe, está com o Dado, aí já o que me parece como um olhar, né? Um olhar bem, vamos dizer assim, psicanalítico, mas bem selvagem. Não tô, né? Não atendo nenhum dos dois, nenhum dos três pra entender profundamente. Mas o que me parece? Que então, o Dado entra no lugar do pai, a Zilu fica no lugar da mãe e a Vanessa no lugar dela. É aquilo que a gente chama de triangulação edífica. Entende? Faz a triangulação. E ao fazer a triangulação, é uma tentativa de resolução daquilo que eu aprendi, que são relacionamentos interpessoais. A gente quando, e qualquer pessoa na situação dela, por exemplo, de dar uma nova chance pra um relacionamento que já tinha fracassado lá atrás, essa pessoa quando ela faz essa nova tentativa, ela pode fracassar de novo, né? Pode fracassar de novo, pode se arrepender. Ah, faz parte da vida, né? Estar de aberto pra passar por tudo aquilo que, de repente, hoje ela tá tentando fazer essa nova, esse novo movimento com algo antigo dentro dela, né? Como a pessoa que já passou pela vida dela, por mais que não tenha dado certo. Quem sabe hoje, nesse momento, com tanto mais de maturidade que ela tem, apesar dela estar trazendo um conteúdo lá bem antigo, né? Lá da infância dela, do relacionamento dela com os pais, ela pode, de repente, resolver. Dependendo de como o Dado chega aí, também dentro das resoluções, dentro das repetições dele de vida, ele também. Quem sabe, eles não podem? Podem sim dar certo, é isso que eu falei, podem sim. Podem dar certo. Mas que é uma busca, né? De resoluções, é o que parece. É, tem um outro casal que vira e mexe aparece aí também, que é a Mayara e o Fernando Zorki, que reataram, acho que pela milésima vez, todo mundo já perdeu a conta, essa semana. E aí, é mais ou menos, é o mesmo modelo de relacionamento, porque o que eu vejo desses dois casais é que, assim, não estão muito preocupados com a opinião pública, e são pessoas públicas, mas não estão esperando aprovação ou desaprovação mais. A Vanessa, por exemplo, tá tomando só pedrada. Esse outro casal, Mayara e Fernando, também só pedrada. Então, chega num ponto que esse amor cega mesmo, é isso? Eu quero viver isso aqui, e o resto não me importa. É mais ou menos isso? Olha, eu vou dizer, como deve ser difícil ser uma figura pública. Porque uma coisa é você viver a sua vida, ter que refazer as suas histórias, né? Essas tentativas, né? De estar repetindo na tentativa de uma resolução. Nossa, olha que coisa maravilhosa, se fosse possível. Refazer a vida longe dos holofotes. Outra coisa é refazer diante dos holofotes. Você entende? É completamente diferente. As pessoas jogam pedra se esquecendo que, poxa, elas também passam pelas mesmas coisas. Aqui me diz, quem é que é o dependente emocional, quem é que é o co-dependente? Olha pra sua vida. É aquela história que Jesus disse, quem nunca, né? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Poxa vida, vamos olhar pra essa situação, seja da, tanto da Vanessa com o Dado, seja lá da Mayara com o Fernando. Eu, né? Eu acredito que eles estão tentando resolver suas próprias questões nas relações interpessoais e tá tudo certo. Você também não tá? Eu também não tô? Sim, estamos todos. Todos, todos, todos. Todos, todos. Então, assim, poxa, vamos pensar, sentar, vamos dizer como diz, né? Sentar no rabo pra falar do rabo dos outros. É fácil, não é? É muito fácil, né? Enxergar. Eu fico refletindo que a atitude da Vanessa requer coragem demais, porque você desfazer um casamento longo como ela desfez e de cara assumir essa outra relação é uma mulher corajosa. Isso a gente precisa dizer dela. Sim, eu acredito que ela seja corajosa mesmo, mas ao mesmo tempo a gente precisa considerar uma coisa. Lembra que eu falei da questão do dependente, né? E do codependente emocional? Por isso que eu falo, eu saio de um relacionamento longo que realmente se desgastou com o tempo, com as situações que foram, né? Vivenciadas por esse casal, por essa família, tá? Desfez. E logo ela se apega a uma nova tentativa. Você tá vendo? Existe uma tentativa. Então, ela faz essa nova tentativa logo depois. Então, existe uma dependência emocional aí. Por isso que a gente consegue enxergar que existe uma dependência emocional. Você entende? Porque o natural seria o quê? Seria ela se refazer primeiro desse rompimento, se curar dos traumas daquela outra relação pra iniciar uma outra? Seria isso? É difícil a gente falar essas coisas, porque assim, eu não sei como é que foi esse término pra nós aqui de fora, vamos dizer. Parece que ela terminou e já começou. E se ela já tava nesse processo de reconstrução há muito tempo? Você entende? É difícil a gente falar. Mas parece, se for, vamos pensar assim, conjecturar. Se ela realmente terminou e já engatou nessa nova possibilidade, ela tá tentando resolver. Ela tá tentando buscar essa resolução, essa elaboração daquilo que foi vivido. E aqui a gente fala como se a gente tivesse dando conselho pras amigas. Não. Porque nós não estamos nem fofocando sobre a vida dos dois, não. A gente tá pegando aquele exemplo ali e refletindo, e trazendo reflexões que vão agregar pra vida das pessoas, né? Ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, ela apareceu essa semana e falou, ser feliz é o que interessa. Sim. A gente já sabe uma frase assim, conforme a gente vai vivendo, vai ficando um pouco mais madura. A gente diz assim, que aquilo que tira a minha paz, não vale a pena. É caro demais. É muito caro. Eu fico com essa frase, viu? E ela tava lá no fim de semana, num retiro espiritual, toda zen, com uma aparência até de riponga, que ela nunca teve, que o dado tem. Mas isso é uma outra coisa interessante, porque o hippie da relação é ele. E agora ela aparece meio hippie também. O que que é isso? Novamente, a gente vê essa situação de que grande possibilidade da gente tá falando de uma relação onde existe um dependente emocional e um codependente emocional. Existe um que domina e o outro que é dominado. Que é dominado. Mais ou menos isso. Isso. Se essa já era característica do passado, quando a gente vê essa situação, né? Um assumindo a personalidade do outro, os gostos do outro, pra agradar o outro. Aí a gente já faz assim, né? Ah, então ficou muito claro agora. Ficou muito claro quem tá dominando e quem tá dominando. Agora toda relação é assim? Até uma relação saudável? Não, relação saudável é outro esquema. Não tem isso, não, né? É outra coisa, não. Eu já ia desistir de amor. Não, não. Não quero mais. Existe respeito, existe parceria. Existe essa coisa, não tem esses ciúmes doentios, controle do outro. Existe respeito entre a individualidade de um e do outro. Isso é real. Isso acontece. Equidade, né? Ninguém fala mais alto, ninguém abaixa a cabeça. Falamos no mesmo tom, chegamos em consenso. Eu não preciso imitar as roupas que você veste, você não precisa imitar as minhas, mas cada um no seu estilo e sendo respeitado assim, né? Sim, cada um do seu jeitinho. É isso, gente. Que papo bom. Obrigada. Encontros e desencontros. Porque todo mundo dá uma desencontrada no meio do caminho e se acha depois de novo, né? Faz parte do nosso crescimento e amadurecimento enquanto seres humanos. É isso, obrigada. Esse foi o nosso Pode Proziar de hoje.